Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo exclusivo do nosso canal Resumo News. Não se esqueça pessoal de se inscrever no nosso canal e deixar o seu... Como será a subida do profeta Elisa ao céu? Quem matará Zezabel e assumirá o clono após os filhos dela? Descubra tudo isso e roda a fieta! Já estamos de volta gente, a Record TV até o momento confirmou E o último capítulo de Zezabel será exibido na segunda-feira mesmo, 12 de agosto A fieteli atravessará o rio Jordão, quando as águas dos rios se abrirem miragrosamente Para Eliseu e Elia passarem para outra margem As nuvens do céu se movimentarão e uma carruagem de fogo surgirá O profeta Elia sobe na carruagem e parte para o céu de volta Eliseu ficará sem palavras diante da subida triunfal do profeta Elia No capítulo final será exibida a morte da rainha Cascavel Zezabel Antes surgirá o capitão Jeú, sendo ungido como rei de Israel por escolha do próprio Deus Jeú matará o rei Jorã e o rei Acasia de Judá Esse rei Acasia de Judá é o filho de Atalha e neto de Zezabel Veja a foto dele aí De acordo com a autora Cristiane Friedman, a selva Samira voltará para sua família Para a alegria de Obadia, Miguel, seu marido e sua filha Milena Que verá ela pela primeira vez depois de 20 anos Porém, uma das grandes sensações do último capítulo será a entrada do ator Fernando Val Como o capitão Jeú que matará a vilã protagonista Zezabel Jeú correrá com seu carro de guerra até o palácio de Zerrel E avistará Zezabel na janela de seus aposentos Jeú ordenará que os eunucos joguem a Cascavel para fora da sacada Lembrando que um dos eunucos é Jari Que era servo de Aisha, a esposa de Acabe Os eunucos obedecerão a voz do futuro rei de Israel E jogará Zezabel no antemundo de Israel Jeú correrá com seu carro de guerra e atoperará Zezabel Matando a vilã Os cães partirão para cima da virã antes de ela morrer E a devorarão como indica a profecia de Elia Jeú matará todos os homens da descendência de Acabe E assumirá o trono de Israel Apesar do público de casa saber que vai acontecer na macro série Na novela Bíblia como Os Dez Mandamentos É muito gostoso de ver essa cena sendo exibida em uma tela de televisão Como a Rede Record Ver o profeta Elia subir ao céu numa carroar de fogo Será muito emocionante de assistir Pode crer Então se você deseja que muita gente assista esse último capítulo Da macro série Bíblia e Isabel Compartilhe esse vídeo para que muita gente possa assistir Sobre as emoções dos últimos capítulos Para finalizar o vídeo Fique atento à programação da Record TV Sobre os últimos capítulos da macro série Bíblia e Isabel Ficando por aqui gente Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like Ativa a notificação no sininho para que o YouTube possa lhe avisar Sobre novos vídeos Obrigado pela atenção pessoal E até mais E até mais